Bom dia para você que acompanha a página Roberto Lira Notícia, no Facebook, também no canal no YouTube. Domingo 26 de março de 2023, você acompanha as imagens do gigante Açúl de Araras, vamos trazer a atualização. As últimas 24 horas, atualização das últimas 24 horas da recarga d'água do gigante Açúl de Araras, o Paulo Sarazate aqui em Varjota, Ceará. Continua aumentando o nível do Açúl de Araras. O Açúl de Araras está com 77,51% da capacidade total. 57, ou melhor, 77,51%. Está com 666.240.000 metros cúbicos de água. Faltando para transbordar 2,19 metros. 2,19 metros para o gigante Açúl de Araras atingir a capacidade máxima 2,19 metros. De ontem para hoje, teve um aumento de 3 centímetros. Dados oficiais da COGÉ, segundo a COGÉ. 3 centímetros de ontem para hoje. De ontem para hoje, 3 centímetros. Subiu o volume 3 centímetros. O gigante Açúl de Araras, o quarto maior reservatório aqui no estado do Ceará. Enquanto vocês acompanham as imagens, vamos falar aqui do nosso apoio cultural do Centro Universitário em Ateneu. Polo Varjota. Telefone para contato 0800 006 1717. Com cursos técnicos, profissionalizantes e também graduações em diversas áreas. Fica ao lado do CEPAF, próximo à Igreja Matriz, no Centro de Varjota. Centro Universitário em Ateneu, Polo Varjota. Vilagem Parque Hotel. Venha conhecer o Vilagem Parque Hotel. Paraíso em meio ao sertão. Com piscinas para adulto e infantil. Fica em Croatá dos Penhas. Vizinho a Croatá dos Martins. Croatá dos Penhas Pires Ferreira. Vizinho a Croatá dos Martins. A poucos metros ali da rodovia que liga Varjota a Ipu. Tem o Vilagem Parque Hotel. O local ideal para você levar a sua família para um momento de lazer. Lá no Vilagem Parque Hotel. Telefone do Vilagem Parque Hotel. Telefone para contato 99963-3993. 99963-3993. Loura Construções. A número 1 de toda a região. A saída de Varjota para Cariré. Loura Construções. Telefone WhatsApp é o 996-1574-24. 9996-1574-24. Loura Construções. A número 1 de toda a região. Lojas Hiper, Eletro e Laar. Em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino Ká, a melhor concessionária da região. Em Varjota, Mercantil. Sextão do Lar, Leopoldo em Ririotaba. Próximo ao Galpão dos Ferrantes. Marcelo Viagens. Pensou em viajar. Marcelo Viagens. Telefone WhatsApp. 99935-64-14. 99935-64-14. Você acompanha as imagens ao vivo. Acesse lá o blog também. O blog é robertoliranoticia.blogspot.com robertoliranoticia.blogspot.com Siga o Instagram, robertoliranoticia.blogspot.com E também acesse lá o YouTube. Você que acompanha pelo YouTube. Se inscreva no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Quando tiver um vídeo novo, você recebe a notificação. E acompanhe as informações. É o Sivan de Irecê, Bahia. Está acompanhando aqui. Irecê, Bahia. Estamos aqui em uma das margens do Açú de Araras, chamado de Pontal. Aqui no próximo, que é o bairro Balneário. Logo ali à frente. Era o conhecido Balneário aqui. E o origem é o nome do bairro. Pessoal ali tomando banho. Se refrescando aí nas águas do gigante Açú de Araras. Mais informações a qualquer momento. Página Roberto Lira Notícias no Facebook. Também no canal no YouTube. E siga lá no Instagram também. Bom dia.